O Ministro da Educação continua a dizer-se aberto às negociações e nos estúdios tenho comigo a sindicalista Lígia Herbert, de Sindiprof, mas representa aqui todos os sindicatos dos professores. Boa noite, Lígia. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Boa noite. Lígia, ouvimos agora o Ministro da Educação a dizer que continua aberto a negociações e que vai resolver as pendências, as progressões, as promoções. O que é que despolitou mais esta manifestação, esta greve, num curto espaço de tempo, já é o segundo. Pois. Boa noite aos telespectadores. O que devemos dizer é que também os sindicatos estão abertos para as negociações, mas não da forma como o Governo ou a tutela quer nos levar a entender. Nós estamos a falar, o seu Ministro falou das pendências, claro, mas as pendências não são dádivas. São direitos adquiridos que, ao longo do tempo, têm vindo a ser exatamente sonegados à classe. Então, é preciso que se resolva. Primeiro, se eles tivessem resolvido todas as pendências, porque ainda estamos a falar de subsídio de não resolução da carga horária 2017, que ainda não foi publicado. Estamos a finais de 2023. Temos uma promoção num estatuto por regulamentar. não está regulamentado, ninguém promove, ninguém progride, ninguém promove e estamos aqui parados a nível de carreira. Há professores que foram para casa, para a aposentadoria, sem nada. E podemos falar de professores que ainda oferem um salário líquido de 15 mil e alguns trocados. Nós não estamos a falar da dignidade da classe, estamos a falar de outra coisa e acho que estamos num diálogo de surdos. Porque, na verdade, os professores têm direitos e que foram sonegados ao longo dos anos. Ninguém vem a me dizer que, ao longo dos anos, os professores deviam ter dito, os professores eram culpados, são culpados. Não. Os governos deviam ter resolvido o problema dos professores antes de chegarmos onde chegamos. Mas o que despolutou mais é a questão de equiparação salarial. Nós não estamos a pedir aqui nenhuma atualização salarial. Falarem atualização salarial há quanto tempo que o salário do professor não ia atualizar? Olha, as pessoas nem se lembram quando é que foi. Porque eu não me lembro quando é que o professor teve uma atualização salarial. E então, o que é que nós temos aqui? Temos, não é, uma tutela que nos diz que é muito dinheiro, como se, é a classe mais representativa a nível da investição pública, como se houvesse um número grande de professores e que, inativos, nós estamos exatamente com o número de professores que exige a sociedade que a gente tem e o sistema de ensino que a gente tem. Pelas contas que o Ministro apresentou hoje, para satisfazer a vossa exigência do aumento salarial em 36%, teria um impacto orçamental na ordem dos 2,25 mil milhões de escudos. Sim. Diz que é incomportável. Sim. Mas, é como eu disse, o seu Ministro está a falar como se ele não fosse a tutela da educação, fosse tutela de todos os outros ministérios, menos da educação. Acham que deveria batalhar mais pela classe? Com certeza. O Ministro, quando põe este entrave, ele já não deixa nem margens ao Governo para fazer alguma coisa. Ele mesmo barra. É o discurso que ele tem. E como é que a classe, os sindicatos, a classe, chegou a este aumento de 36%? Que contas é que foram feitas neste... Olha, os sindicatos e os professores todos, porque nós estamos aqui porta-voz de professores. Não é? O que nós temos é um salário de 78.678 escudos para um professor licenciado. Não é? Entretanto, em outras classes privativas, como o professor, e sem dizer que nós somos privativos especial, não é? Nós oferimos um salário de 78, enquanto as outras classes têm mínimo 107. 471. É o mínimo. Querem o equilíbrio. Nós estamos a pedir a equiparação. E que não estamos a achar que não seja legítimo, não é? Essa solicitação. Porque ao longo dos anos, o orçamento do Estado não postou nada sobre o professor. E é preciso que se diga isso. E quando se pensa que é muita gente, é uma classe representativa, então começa-se a pensar nos números. O professor não é número. O professor é trabalho. O professor é atividade. O professor é aquele que forma as outras classes profissionais. E é preciso o maior respeito, a começar pela tutela. Mas o ministro, quando diz que este montante, esta porcentagem é incomportável, é insuportável para qualquer orçamento, diz-se aberto a negociações. E os sindicatos? Qual é a linha vermelha? Qual é a vossa meta nesta onda de negociações em termos de atualização salarial, ou de aumento salarial? Se formos falar dos quadros privativos, nós estamos a pedir o mínimo. Ele pode até dizer que... Não tem negócio, então, aqui para baixar a porcentagem. Na questão, na porcentagem, não vamos baixar. Isto é claro. Porque nós não podemos ter professores. Nós estamos a ter professores... Não se pode negar. Os professores já não querem. Ninguém quer ser professor. Porque isto está a ser difícil para o professor. E está-se a tornar cada vez mais difícil. Nós estamos todos os dias a perder poder de compras. E os professores já não conseguem nem sustentar verdadeiramente uma formação de um filho. Porque não está a ver condições para tal. E eles estão a deixar para trás pensando que é sempre isso. É número, o professor é muito, mas o professor é exatamente aquilo que o Ministério contratou. E então nós estamos a trabalhar e devemos ter exatamente o mesmo respeito, porque nós estamos a ter uma classe desmotivada, com uma educação à deriva, exatamente porque o professor também se cansou e disse basta. E não se pode atingir a qualidade do ensino que se almeja com professores desmotivados? Os professores estão desmotivados porque, na verdade, os professores quando recebem já pagam tudo e ficam novamente no zero. Porque estamos a falar 78. Então formam-se outros quadros e depois esses quadros oferem um ordenado superior à classe e eles acham que nós não devemos reivindicar. Não, essa reivindicação vai até o fim, porque é justa. Nós estamos a falar de uma justiça laboral, de uma justiça social e uma justiça financeira qual o Sindeprof e os outros sindicatos não abrem mal. Para além deste aumento salarial que exigem, quais são as outras lutas? As vossas reivindicações não se limitam ao aumento salarial? Não só. E já se fez um cronograma, não é? Sob a resolução das pendências, que eram para 2023, já fomos catapultados para 2024 e, se os professores ficarem calados, vamos ser catapultados para 2025 e exclusivamente até o fim do mandato. Mas o Ministro diz que o Orçamento do Estado para 2024 contém 100 mil contos para a resolução das pendências. Não vos satisfaz? Mas se o Orçamento do Estado num horizonte de 86 milhões, 100 é o quê? Para uma classe, para um Ministério, que é o Ministério coluna dorsal de um país. É pouco. E as pessoas devem saber que é pouco. Mas eu não gostaria de deixar aqui em breve, porque a tutela só fala em percentagem. E quando se fala em percentagem, está-se exatamente a ludobriar a opinião pública. Nós, 35 ou 36%, como ele diz, ponto 6, não é nada mais do que 107 mil escudos, 471 escudos, que é igual ao quadro privativo mínimo da administração pública. Não se deve falar somente na percentagem e dizer que os sindicatos estão a exigir. Mas os sindicatos têm valor. Que se esqueçam da percentagem e pensem no valor. São 107 mil e é feito por tudo. Isto é subscrito por todos os professores de campo. As aulas hoje pararam de Santo Antão à Brava, do primeiro ao décimo segundo ano. O Ministro da Educação já fez saber, já mostrou claramente que, se calhar, não vai ceder nestas proporções de que estão a exigir. Qual será o próximo passo? Bem, eu devo dizer que a adesão, na verdade, ultrapassou os 90%. Em várias ilhas até chegou a 98%. 99% e nós acreditamos que amanhã chegaremos a 100%. Nós também não vamos ceder. A luta vai continuar. Etapa por etapa. As batalhas vão ser feitas. Mas também há que haver respeito à classe. É uma classe nobre que está a ser catapultada, não é? Com uma insensibilidade extrema para a miséria. Isto não vamos aceitar. Então, o congelamento de notas, outras formas de luta virão. Greves em tempo interminável também virá. O Ministério tem que saber negociar e tem que ter também boa fé. Nós não vamos ceder. Não vão recuar. Não vamos recuar. Não vão ceder. A linha vermelha está aí. E não vamos recuar nenhum centímetro em relação a isso. A não ser que apareça exatamente uma proposta factível, aceitável. Porque, na verdade, o professor não pode ficar assim. E não venham dizer, regressar ao passado, que no passado não foi reivindicado. Os professores reivindicaram e houve algumas greves, sim, senhor, no país. E vai haver mais no país, porque nós não vamos parar. Ok, Elisa. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada. Boa noite a todos.